Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes, também em casa, pelo rádio e pela televisão, cumprimento a todos. Eu hoje pela manhã presenciei duas cenas que eu queria retratar aqui. Não são cenas inéditas, pelo contrário, são cenas até relativamente comuns, mas que circunstancialmente hoje me chamaram a atenção. Eu estava indo comprar pão, por volta de 8 horas da manhã, e no trajeto entre a minha casa e a padaria, que não é um trajeto longo, por três vezes eu vi funcionárias domésticas ou donas de casa lavando as calçadas, com o esguicho. Há uma campanha forte, há uma crise hídrica no país inteiro, a energia elétrica está em bandeira vermelha, o que significa que está sendo cobrado mais caro. Há um apelo para que as pessoas não façam isso, mas as pessoas continuam fazendo, continuam lavando suas calçadas com esguicho e empurrando a sujeira para o meio fio até onde ela vai encontrar uma boca de lobo e vai ajudar a entupir. O mais interessante é que em seguida choveu. Nem para olhar o céu e dizer peraí, eu não preciso gastar essa água hoje, porque o papai do céu vai em seguida limpar essa calçada para mim ou se é até sujar. Mas não adiantou nada a limpeza que fizeram e a água que gastaram. Então, vira e mexe, as pessoas falam aqui indústria de multa e tal e coisa, mas eu entendo que nós deveríamos ter um trabalho de fiscalização desse comportamento e notificação dos proprietários desse imóvel. porque muitas vezes não são eles, são os funcionários domésticos. Mas o proprietário, sabendo que ele vai ser multado, talvez ele dê ordem à funcionária que não faça mais isso. Só que precisa começar com uma notificação, precisa começar com um aviso. E é tão simples, como eu já disse muitas vezes, é uma fotografia que comprova, não precisa nem discutir se fez, se não fez. Está aqui a foto. Passa ali com a motinha, bate uma foto da pessoa, notifica o proprietário daquele imóvel, numa reincidência, tem condição de multar com autoridade. Em seguida, eu parei no semáforo. E como eu estava parado no semáforo, eu tive a oportunidade de ver uma munícipe puxando um cachorrinho por uma mão e levando um saco grande de lixo na outra mão. E ela veio caminhando, veio caminhando, veio caminhando, o semáforo demorou para abrir. Então, ela fez um trajeto ali de mais de 30, 40 metros. Eu falei, onde é que essa mulher vai com esse saco de lixo? E aí fiquei acompanhando, interessado em ver onde ela ia depositar esse saco de lixo. E aí ela colocou esse saco de lixo junto com outros sacos de lixo que já estavam amontoados. Não sei se pelo carregador da Endurbi ou por quem. Na esquina onde eu moro, isso acontece também. Os sacos de lixo são reunidos na esquina, supostamente para facilitar o trabalho de coleta. Mas os moradores também já estão tomando essa iniciativa. Sabendo disso, já levam lá. E ela deixou o saco de lixo. Em seguida, fui à padaria. Demorei um pouquinho na padaria e tal e coisa. Quando fui voltar, caiu o céu. Choveu a beça. E aí, no trajeto até a casa, era só saco de lixo boiando na rua. Vários carros desviaram dos sacos de lixo. E eu disse, meu Deus do céu, onde vão parar esses sacos de lixo que estavam ali nas esquinas? Então, a gente tem que repensar essas coisas. Não é possível. Hoje já foi falado aqui na tribuna dos problemas que isso causa. Mas parece que nós fazemos ouvidos de mercador. Somos surdos, somos mocos. Não podemos agir dessa forma. Pois não, vereador Marcos? Dr. Segala, muito rapidamente. Foi falado, inclusive, na outra gestão, em um período de chuvas como esse, de se apresentar um projeto de lei que instituísse aquelas lixeiras para que esses sacos de lixo não ficassem no chão como ficam hoje. Eu acho que está na hora de rediscutir esse assunto. Muito obrigado. Com certeza. Aliás, não estamos inventando a roda. É só procurar no YouTube que vocês vão ver que na cidade de Paulínia as lixeiras são subterrâneas, enterradas. Recorre-se o lixo com um caminhãozinho adaptado para essa finalidade. O lixo não fica exposto, não fica podendo ser atacado por animais, nem nada. A outra cena que eu queria comentar também, que eu vi aqui, foi o seguinte. Eu estava com o meu carro, já quando eu estava vindo para a cama pela manhã, atrás de uma Kombi, um veículo Kombi, extremamente detonado, uma Kombi com tudo amarrada, porta amarrada, extremamente detonada. E a porta do meio não tinha, estava aberta. E tinha uma pessoa com meio corpo dentro da Kombi, meio corpo para fora da Kombi. E, de repente, caiu dessa Kombi uma lata de tinta daquelas de 18 litros. A sorte é que eu estava prestando atenção, eu não estava colado, deu tempo de desviar, mas poderia ter causado acidente, desviar daquela lata que caiu repentinamente no meio da rua, bater em algum carro, fazer alguma coisa que poderia acontecer assim. Aí, quando eu passei ao lado da Kombi, é uma dessas Kombis que recolhe o lixo reciclável, chamadas clandestinas. Não levo o reciclável para a cooperativa. Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Não dá para proibir. O lixo está na rua, eles passam lá, o lixo já não tem mais dono, eles recolhem. Mas a pergunta é a seguinte, como é que circula um veículo desse? Como é que um veículo desse transita? É possível agir no veículo, por causa dos problemas que ele causa? Ele não é preparado para essa finalidade. Está causando um desserviço que nós não podemos evitar, mas, ao mesmo tempo, está provocando a possibilidade de problemas. Eu queria aqui falar a respeito de uma matéria que saiu no Jornal da Cidade, na coluna do leitor, quando a assessoria de comunicação da Prefeitura, viu, vereador Marcos? resolveu dar uma resposta a uma munícipe. Eu acho isso muito bonito, acho isso interessante. Munício escreve na coluna do leitor, deve merecer uma resposta. Mas veja bem a resposta que deram à munícipe, que depois escreveu reclamando da resposta também. Dizendo assim, seguem ações desenvolvidas pela Prefeitura de Bauru no ano de 2017, em relação à causa animal no município. Sistema de proteção contra atropelamento de fauna na área urbana, com placas de advertência, redutor de velocidade e futura desobstrução da tubulação de aço ármico, que possibilitaria os animais atravessarem por água a rua na forma segura na região do córreo da água da forquilha, etc. e tal. Castração gratuita para pessoas carentes em clínica conveniada. Apoio a ações de esclarecimento sobre posse responsável. Preparação de regulamentação através de decreto para colocar em vigor a lei que proíbe os veículos de tração animal na área urbana. Financiamento junto ao governo do Estado para ampliação do convênio de castração. Senhores, o que nós estamos reclamando é isso? É tudo para o futuro. É futura desobstrução, é futura regulamentação, mas nós estamos com dez meses de governo. A munícipe tornou a escrever, outro munícipe escreveu aqui, no Jornal da Cidade também, mais um engodo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Agora mesmo foi perguntado a respeito da limpeza de boca de lobo, o vereador Marcos ficou de arrumar uma relação. Por que que publica um negócio no jornal dizendo exatamente essas coisas? Ou seja, veja bem, vou ler de novo aqui para os senhores atentarem, castração gratuita para pessoas carentes em clínica conveniada. Quantas castrações foram feitas? Quem são as clínicas conveniadas? Cadê o cemitério para pequenos animais aqui que era promessa? é isso que nós estamos cobrando, mais resultado, mais ações. Nós não podemos mais conviver com isso. Hoje está aqui na coluna do leitor, para que serve o CCZ? Eu vou falar aqui, eu não tenho mais tempo, mas eu vou já adiantar que eu vou falar aqui na explicação pessoal sobre esse problema de ar nos hidrômetros de Bauru, que é outro problema que se arrasta aqui sem solução e sem explicação há trocentos anos. Vou falar sobre isso na minha explicação pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.